O que você foi dentro do hospital? Não, quase, deixa eu falar, quase morri Mas subi, não, não subi, nem levar Nem subi eu conseguia mais Então eles falam na lata É você chegar diante do médico Você está com um tumor, você tem 3 meses de vida E você se levantar diante Uma sentença da medicina E você olhar, a minha vida pertence ao Senhor Os meus dias na terra estão contados Eu só vou descer a sepultura No meu corpo, vai descer a terra E o meu espírito recordará A Deus no dia que Deus determinou Isso é fé, olha pro seu nome Fé, fé Fé Para crer Quando ninguém acredita Quem consegue agora é só o Senhor Então a fé gerando Preservação, como, de que jeito De que maneira, a palavra do Senhor diz Que o Senhor começa a construir a árvore com seus filhos E ele começa a dizer, olha, você arrependa Porque o dilúvio vai chegar, as pessoas Olhavam para nós e você é louco E quantas vezes tem pessoas que dizem, você é louco Você é fanático, você vive dentro da igreja Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa da paz Eles começam a ver as águas do abismo subindo Ele falou assim, olha, a título, né, de um homem prudente, né, valeu por dois Ô, 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 ô master Ô malucão Abre a porta da arca aí Porque estavam os pingos grossos aqui E eu quero entrar aí A minha família Aí, noé cantou para eles Agora é tarde demais Vocês foram avisados Vocês foram notificados Mas vocês não consideraram Vocês não tiveram fé Na direção de Deus Por isso, a ausência de fé vai fazer você que está gritando aí fora, você, sua mulher, seus vacurinhos, todos vão morrer afogados. Olha o que é fé. Você que está gritando aí fora, vai morrer você, vai morrer seu pai, vai morrer sua mãe, vai morrer seu tio, vai morrer todo mundo afogado. Eu, no entanto, eu e os meus filhos, as minhas dores, estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Porque nós decidimos obedecer, a arca está fechada e eu não posso abrir. Então, olha para o Senhor, diga assim, a tua fé gerando preservação. Quem entendeu, devoram-se ao Senhor. O que é fé? Fé é Deus olhar para você e dizer assim, ó, patriarca, pai da fé, Abrão, até agora, Gêmeos 12. O Senhor vai dizer, o negócio é o seguinte, rapaz, chegou a hora de você viver, experimentar algo maior e melhor da minha parte. O quê? Sai da casa do teu pai, sai do meu, da tua parentela, sai e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Sabe o que é fé? É você andar em direção a um lugar que você não sabe aonde é, mas você crê, você confia que o Senhor vai guiar os teus pais. Quem entendeu, devoram-se ao Senhor. O que é, é para deixar a tua tenda, teu país, a casa do teu pai, a tua parentela e vai para o lugar que ainda eu vou te mostrar. O patriarca não questionou, problema de muitos filhos, que tem a maneira de ficar questionando Deus. Faça exatamente o que Deus mandou você fazer. Porque Ele vai garantir, olha para o seu lugar assim, faça exatamente o que Deus mandou você fazer. Diga, Jesus vai garantir os resultados na sua vida. Quem entendeu, devoram-se ao Senhor. Quem entendeu, devoram-se ao Senhor. E para vivermos esse nível de fé, é necessário que você conheça o que? Os princípios e valores espirituais. Na reforma protestante, você vai entender um princípio que é bastante interessante. Que vai dizer o seguinte. Não basta conhecer. É necessário conhecer o que? A verdade. Por quê? Porque existem mentiras que são tão bem contadas, que parecem uma verdade, mas não é uma verdade. Então, olha para o seu irmão e ligar assim. Fé? Fé. É crer na informação correta. Quem entendeu, devoram-se ao Senhor. Quando você vai prosperar? Quando você conhecer a informação verdadeira dos princípios. Discutir isso. Quando vamos falar da área financeira. Como que você vai prosperar? Quando você conhecer os princípios e valores estabelecidos por Deus na área financeira. Enquanto você não conhecer esses princípios. Na sua área financeira. Você vai continuar sendo mendigo. Você vai continuar vivendo com a ausência de recursos. Quando você conhecer os princípios e os valores de Deus. No que tante, a área financeira. Você vai prosperar, frutivicar. E Deus o levará a lugares incríveis. Na sexta-feira que nós estamos aqui. Preparando o ambiente para aliviar milagres. Nós vamos falar na próxima sexta-feira. De mentes brilhantes. De homens e mulheres no Brasil e fora do Brasil. Que venceram. Que conseguiram ter êxito. Mesmo diante de situações humanamente desfavoráveis. Isso é fato. Isso é se alimentar de expectativas. Isso é se alimentar de princípios e valores. Que vai garantir a você. O teu sucesso em todas as áreas da sua vida. O problema é que a gente tem percebido. Que nós somos muito acomodados. Nós não temos o prazer de ler. Uma vez meu irmão próprio. E para a prof. assim, pastor. Deu ser falado profundamente comigo. Falei, beleza irmão. É. E eu descobri que eu tenho o chamado para ser pastor. Olha que bênção. É mesmo, amado? É, pastor. Glória a Deus. Então ele foi chamado para o pastorado. Até aí eu não sabia que ele foi chamado para cuidar de bode. Porque para cuidar de ovelha tem que ter conhecimento. Para cuidar das ovelhas do pastor, do Redentor de Israel, tem que ter conhecimento. Irmão, no livro você tem que passar por um curso de teologia. Para não falar besteira. Eu falei que o irmão gosta de ler. Só que ele falou para mim. Que ele não gostava de ler. Irmão, por Deus. Eu falei, Jesus, me escute que eu vou bater nesse cara. Eu falei, irmão, gosta de ler livros? Não. Eu falei assim, né homem? Você lê a Bíblia? Ah, pastor, é muito difícil. A vida é estranha, esquisita para a gente ler a Bíblia. Eu falei assim, irmão, quem falou para você que você vai ser pastor? Não. Deus falou comigo. Olha para o Senhor. Levanta a mão para ele ficar assim. Cuidado com o teu coração. Porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. Queria entender a declaração, Senhor. Irmão, qual era o problema da igreja no século XXI? A ausência de conhecimento. Qual era o problema da igreja no século XXI? A ausência de conhecimento. Satanás, daqui por dia, quem ele vai ser? Porque ele já olhou. Estou usando o comeceiro. Vou usar o oficial para não ofender alguém. Não está na igreja. Vou usar os oficiais que podem receber pancada. Sabe por que Satanás daqui por dia está adicionado em mim? Pela sua ignorância, filha. Pela sua estupidez. Terá sua ausência de conhecer o Senhor. Por isso que Satanás já percebeu em mim, em você. E verificou a sua fragilidade. Ele olha para você e fala assim. Esse é o Zé Mané. Desculpa o seu. É que eu sou dos Estados Unidos, americano. E lá usa esse termo. Essa é o Zé. A menina, agora. Essa é o Zé Mané. Como assim? Ele nem conhece os princípios da fé. Ele não mergulha em conhecer ele, o Senhor dos Exércitos. E não entenda lá. Em nome de Jesus, homem e mulher de Deus. Quem trabalha com portas abertas é a chuva. Quem trabalha com portas abertas é o Senhor. Essa é a palavra. Vai na garantia, não vai pra cá. Vai nos dar o respaldo. Ele mata a porta. Se você abrir, ele entra. Satanás, ele trabalha com brechas. Deus te trouxe aqui o Satanás para dizer. Fecha as brechas. Quem fechou a porta da arpa? Foi Noé ou foi Yavé? Quem fechou a porta da arpa? Foi Noé ou foi Yavé? Quem mandou colocar a metu por dentro e por fora? Foi Noé ou foi Yavé? Yavé. O Deus nos deu. Coloca a metu nesta nação.